Olá, antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta e compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A chegada da chuva em áreas produtoras do centro-oeste do país favoreceu a semeadura de grãos na região. Em Mato Grosso, por exemplo, segundo o boletim do e-mail, os trabalhos e o plantio da soja avançaram 6%. Mas, apesar das chuvas frequentes, os índices de umidade do solo ainda seguem baixos na região centro-oeste. Apenas aqui, no sul de Mato Grosso do Sul, é que a condição está um pouquinho melhor. Durante os próximos dias, a chuva deve ocorrer em forma de temporais com altos volumes de chuva em Mato Grosso do Sul. Já no estado de Mato Grosso, a chuva será muito irregular e em Goiás e também Distrito Federal, quase nem chove. A partir do dia 12 de outubro, a chuva será melhor distribuída aí no centro-oeste brasileiro. E a chuvarada prevista em Mato Grosso do Sul pode até provocar enxurrada e paralisar as atividades em campo. E ela também avança por Goiás de uma forma um pouco mais volumosa. E falando em chuva, no sul do país, ela chegou à região, mas já se despede hoje, viu? Agora teremos instabilidades no estado do Paraná. Atenção ao risco de temporais com chances de granizo e ventanias no interior paranaense. No leste do estado, em Santa Catarina, a chuva ocorre em forma de pancadas um pouco isoladas. No Rio Grande do Sul, o tempo firme prevalece, não há previsão de chuva e o sol aparece em todo o estado, mas faz frio, viu? É a atuação de uma massa de ar seca e fria que despenca as temperaturas. Há risco de geadas fracas aí na Campanha Gaúcha. Na Serra Gaúcha também faz frio, mas por conta aí da nebulosidade e eventual garoa pela manhã, não há risco de geadas. Enquanto isso, no sudeste, mudanças no tempo, uma frente fria avança hoje ao litoral aí de São Paulo e também do Rio de Janeiro. No interior, é a chegada de umidade com calor que mantém o risco de temporais isolados. A chuva aumenta a partir de sábado e deve ser intensa entre São Paulo, sul de Minas e também Rio de Janeiro, provocando temporais e volumes de chuva de até 70 milímetros. E no nordeste, a colheita do algodão está praticamente finalizada. O estado do Ceará bateu recorde de produtividade. Agora os produtores da região, principalmente os frutíferos e de grãos, aguardam as chuvas para a semeadura e infelizmente ela ainda não vem. O tempo seco predominante mantém também o solo seco no interior aí nordestino, até mesmo na região de Juazeiro, a água em solo está em apenas 10%. Para os próximos 15 dias, o cenário não deve ser diferente. Tem poucas instabilidades no nordeste e se chover, será algo muito pontual e com baixos acumulados aí na costa da região. Teremos aumento de chuva somente no sul da Bahia, mas ainda irregular e com baixos volumes. No norte, os estados do Amapá, do Pará e do Tocantins são os que devem receber pouca ou nenhuma chuva aí nos próximos 10 dias. A partir do dia 17, a chuva deve ganhar intensidade e se espalha mais na região, atingindo o Tocantins e também o sul do Pará. Chegou a hora de você no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para Cleusa, de Rondonópolis, Mato Grosso. Cleusa, obrigada pela participação. Olha só, nos próximos quatro dias o sol aparece, mas alternando com pancadas de chuva na cidade. Hoje a máxima chega aos 36 graus e a mínima 24. Essa outra previsão vai para Juliette, de Gurupi, no Tocantins. Juliette, obrigada também pela participação. Olha só, temos previsão de pancadas de chuva alternando com períodos de sol. A máxima hoje fica em torno de 36 graus. A Solange Jerônimo, de Novo Horizonte, São Paulo, também quer saber como fica a previsão na cidade. Hoje tem pancadas de chuvas ao longo do dia. Amanhã a chuva ocorre de forma rápida e fim de semana também de chuva, alternando com períodos de sol. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então envie mensagem para o número 67992647810. Eu estou no aguardo, viu? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.